Muito obrigada professora Zulmira, eu queria cumprimentar todos os presentes, digamos de modo virtual ou até presencial, e agradecer à professora Zulmira e à doutora Paula o convite que me fizeram, digamos, esta oportunidade de estar aqui presente. Avisadas damas e amantes cortesãos, Francisco Rodrigues Lobo define assim o universo dos seus leitores secretos no primeiro livro da sua trilogia, A Primavera, que em 1601 inaugurou o cânone da literatura pastoril maneirista em Portugal, constituído por sete novelas, nas quais se incluem O Pastor Peregrino em 1608 e O Desenganado em 1614, as duas seguintes da trilogia de Rodrigues Lobo, na qual concentramos a nossa abordagem ao nível das personagens enquanto manifestações do alter ego dos seus leitores. Paralelamente às muitas consonâncias com os papéis de género estabelecidos pelas convenções sociais da época, por parte das personagens, em termos de modos de ser, estar e conviver, existem interessantes aspectos em dissonância, sublimando a realidade e libertando-os numa perspectiva de um maior equilíbrio de forças entre os dois géneros. Rodrigues Lobo é caso único de continuidade após a edição de uma primeira novela pastoril, e se em A Primavera de Agés se apresenta mais próxima do cânone de um locus amóinos de natureza idealizada, patente na literatura e nas pinturas da época, expressando-se em cenários onde as personagens se desenvolvem segundo uma codificação literária lírica de prosa e poesia, num espaço temporal anistórico, esse universo pastoril idílico e idénico vai se esbatendo nas novelas seguintes da trilogia O Pastor Peregrino e o Desenganado, coexistindo com novos tópicos de expressão, paisagens noturnas, urbanas e marítimas, onde ocorrem tempestades e naufrágeos, acompanhando o tom de desterro, peregrinação e a expiação do protagonista Lorena. Esta alteração é acompanhada pela introdução de outro tipo de personagens, marinheiros, novos, damas e corsários, num processo de desconstrução do cânone pastoril. Resumidamente, a diagese da trilogia de Rodrigo Eslou desenvolve-se à volta do percurso amoroso do protagonista Lorena, cujo tempo de felicidade idémica é quebrado pela descoberta da história da tragédia amorosa de Sileno, convertido em fonte como castigo pela perseguição de uma ninfa, que vaticina a sua simbólica expulsão do éden pastoril pela paixão que desenvolve por uma misteriosa pastora, sem nome, no bosco desconhecido, com quem firma um pacto de segredo, involuntariamente quebrado pela perseguição que lhe move uma outra pastora liseia. Esta situação de equívoco provoca o afastamento da sua rigorosa pastora e o início de um tempo de exílio e provação de fidelidade a esse amor perdido, iniciado em um pastor peregrino, onde conhece o nobre, também peregrino oriano, com quem embarca e sofre um naufrágio que o faz aportar às praias da sua suave e peleitosa lusitânia, onde se reencontra e se concilia com a misteriosa pastora, esclarecida por liseia da sua inocência. Em O Desenganado, é oriano que assume o protagonismo diagético, na sua busca pela igualmente nobre Nisarda, cuja união lareno, surgindo no final da novela, ajuda a concretizar. Ao longo de toda a trilogia, coexistem com a trama principal a teia de narrativas intra-diagéticas, em segundo plano, de histórias de diferentes personagens e episódios oligóricos. Na sua conhecida análise à sociedade da corte do antigo regime, Norberto Elias considera que algumas das obras literárias da época, nomeadamente a Pastoria L'Astré, Dono no Rei do Refém, traduzem a nostalgia da vida campestre, como resposta ao movimento de curialização, decorrente da concentração do poder real. O desenraizamento das suas propriedades de origem, sentido pelos novos guerreiros, agora transformados em novos de corte, sujeitos a obrigações hierárquicas e protocolares, implicavam uma falta de liberdade e um maior autocontrolo. Apesar da valorização do refinamento e da civilidade da vida cortesã, a nostalgia melancólica da vida campestre surge valorizada como um escape nos universos literários do romantismo pastoril, patente tanto nas novelas de cavalaria como nos livros de pastores. idealizada pela distância em relação à rusticidade e ao desconforto da vida pobre e trabalhosa dos verdadeiros pastores e onde os cortesãos e as suas damas sublimavam os seus anseios e frustrações em personagens que, citando Norberto Elias, eram figuras idealizadas de homens contemporâneos apenas vestidos de outra maneira. No caso português, depressão tardia, paralelamente ao sucesso que as novelas pastoris tiveram em toda a Europa, a sustentar a fortuna das várias edições da trilogia de Francisco Rodrigues Loco poderá estar um fenómeno inverso. Ou seja, citando o estudo introdutório à edição de corte na aldeia de José Adriano de Carvalho, a dispersão da nobreza que, depois de 1580, sem poder ou não querer seguir a corte em Madrid, se retirou para o campo, segundo Rodrigues Lobo, o sítio escolhido para desvio da corte e voluntário do esterro do tráfico dela, dos cortesãos que ali tinham quintas, amigos ou heranças. Circunstância bem patente, na dedicatória de acordo na aldeia a Dom Duarte de Bragança, onde Rodrigues Lobo comenta que, depois que faltou a Portugal a corte dos sarníssimos reis, ascendentes de vossa excelência, da qual as nações estrangeiras tinham tão grande satisfação e as vizinhas tão igual em veja, retirados os títulos pelas vilas e lugares do reino, e os fidalgos e cortesãos por suas quintas e casais vieram fazer a corte nas aldeias, renovando as saudades da passada, com lembranças devidas àquela dourada idade dos portugueses. O sentimento da perda dessa idade de ouro da corte portuguesa está da porventura patente na moralização de valores transmitidos aos leitores, através do modelo das personagens e expressos pela posição entre o campo e a cidade, o lugar onde impera o caos e o vício, e que se expressa pelo elogio da paz, da virtude, da pobreza e da liberdade que o despojamento da vida do campo implica. Entre muitos belos exemplos em prosa e verso, realçamos o caso do velho e sábio pastor de A Primavera, que seguro da batalha e livre dos enganos da cidade, pobremente vive rico, e valoriza o seu cajado em relação à honra, fama e glória do elmo, lança, arnês, escolho e malha, do guerreiro, e que de acordo tem a esperança e o pensamento. Uma outra expressão da saudade desses valores perdidos é a exaltação por parte do nobre oriano em O Pastor Peregrino, das virtudes da modéstia, do valor, da castidade, do termo honrado, do proceder-se zudo, da inteireza, do ser e da gravidade, com uma honra mais perfeita do que as armas e os brasões, eventualmente diríamos nós, daqueles que perderam a referência a essa dourada idade dos portugueses. Em oposição entre o canto e a cidade, está patente sobretudo a partir do Pastor Peregrino, e pode ser resumida no episódio em que os pastores Lareno e Monteia entram no labirinto cidadino e confrontam os valores dos seus habitantes com os dos pastores, acariando de alguma forma os seus leitores, simbolizados pelas damas nobres com quem interagem. Lareno exalta assim a diferença entre nós, os pastores rústicos no trato, agrestos no trajo, desprezados da vida e escravos do trabalho, nascidos entre os matos, bosques e montanhas, criados com as ovelhas e companheiros das árvores, e eles, os cidadãos grandes da fortuna, mimosos da vaidade, criados em delícias, discretos no falar, polidos no vestir, e os ciosos no trabalhar, e moradores em edifícios e aposentos gostosos. Lareno rotula ainda a sociedade urbana e cortesã como um labirinto de enleios, uma comédia de enganos, uma escola de opiniões, um jogo de falsários, uma ordem confusa, um cárcere aprazível, laços cobertos, redes escondidas, anzóis enganosos, cantos de sereias, enfim, cidade, obra que a balícia inventou para tirar aos homens a idade de ouro. Esta exaltação dos valores pastoris é consensual entre os pastores e as pastoras, que são as personagens tipo do cânone pastoril, que dominam a diegese, alter-egos dos seus leitores, já que apesar de uma aparente rusticidade, de habitar em cabanas onde o sol passa pelos intestícios do telhado, de usarem estuários simples, soltando e recolhendo os animais ao ritmo das horas do dia, ocupam o seu tempo não com as obrigações reais da vida do campo, mas sim com as ocupações de ócio da nobreza, passear, caçar, jogar, cantar, bailar e sobretudo conversar, sendo o diálogo, em prose e em verso, alternado com eventuais monólogos, a forma cultivada na trilogia e que recebendo toda a tradição castilhonésca, poderá, segundo José Adriano de Carvalho, através desse marco coloquial que é a primavera, ter sido a matriz do marco de onde arranque a corte na aldeia. Como na vida real, essa capacidade de dialogar, sendo o género cortisão por excelência e aquele que, na perspetiva do estudo introdutório da corte na aldeia, está associada à humildade, à urbanidade, ao bom ensino, ou seja, ao saber do domínio da palavra, resultante da experiência de vida na corte ou a lição dos que a tiveram, verificável não só nos movimentos e decoro no praticar, na disposição das palavras, mas também no contar histórias, trazer ditos e facécias e, principalmente, saber fazer tudo isso com compostor e graça e que só os cortisãos podem construir, estas características sobressaem como sinal distintivo de elevação social, tanto das pastoras como de alguns pastores e peregrinos, que, como Uriano, e agora citando, no rosto pareceu digno de toda a cortesia e que nas palavras mostrava tanta e tal respeito que de Lireno e dos mais foi julgado como o merecedor dos melhores lugares da fortuna. Fim de citação. Por oposição a outros que, citando novamente, que naqueles lugares marítimos viviam, que os hospedaram com mais abundância de mantimentos que de palavras, porque eram nelas e em tudo mais tão rústicos e grosseiros que não se podia sentir saudade da sua conversação e companhia. Os verdadeiros rústicos, como é cá o caso também dos pedureiros e vaqueiros, que têm como os pastores uma relação serviçal, são considerados de certo modo inferiores e objeto de troça pela mentalidade, linguagem, cantar desafinado e são as notas falsas que conferem veracidade e comicidade à Diagese, por oposição, como refere Maria Lucília Gonçalves Pires, à expressão requintada e conceituosa dos outros pastores, amantes, poetas, músicos e filósofos. Este sentimento de superioridade é assumido por Lireno, que não quer deixar a sua ação fõe aos rústicos pegureiros por não nos achar dignos, quebrando-a quando se despede da sua vida de pastor no final da primavera. Em relação ao elemento feminino, não existe uma relação serviçal no caso das pastoras, apenas em relação às damas em O Desenganado, como Marisbeia, com o seu urtelão ou Nisarda acompanhada das suas criadas. Apesar da libertação dos constrangimentos e obrigações da sua condição de nobres, as máscaras, atitudes, pós e gestos calculados, valorizados na elite dessa mesma corte, não desaparecem. Tal como na vida real, mas agora ao contrário, na exaltação idealizada da simplicidade, o vestuário e as insígnias são muito importantes na caracterização e distinção das personagens. O termo vaqueiro, associado ao vestuário, é usado indistintamente para os dois sexos e torna-se esmerado, valorizado e distintivo, sendo objeto de constantes descrições ao longo da trilogia, em prosa e em verso, e não menos destacado do que os trajos das damas da corte e das personagens alegóricas, como a cortesia ou a fidelidade. O hábito faz o monge e caracteriza as personagens que vão sendo introduzidas na dia géss como uma segunda pele. Lereno troca o trajo de pastor de Peregrino no final da primavera e volta a retomar o de pastor no final do pastor Peregrino e também no final de Desenganado, juntamente com Oriano, que com ele se disfarça. Usado indistintamente por pastores e pastoras como instrumento de caça, o arco, as setas e a alejada têm diferentes condições, enquanto no caso masculino está associado simbolicamente ao desejo, a perseguição da ninfa por Sileno, no caso da pastora de Lereno está associado ao amor cortês mais elevado, à seta que Lereno rouba à pastora e coloca junto ao peito, simbolizando o seu enamoramento como se tivesse sido atingido por Cupido. A substituição da masculina espada dos cavaleiros pela pena que o movimento de pluralização implica acaba por tornar possível que esta capacidade de verbalização superlativa, partilhada em igualdade de circunstâncias pelos dois géneros, tanto no universo pastoril como na vida real, assuma o protagonismo na valorização social e acaba por nivelar a expressão e a importância dos géneros na DSS. Tal como os seus novos leitores, os pastores afastam-se do estereótipo masculino do guerreiro, assumindo uma atitude elegante e cortesã passividade, e substituem as armas pelo cajado, onde ainda assim escrevem o nome e o rosto das suas pastoras a título de empresa ou brasão, e obrigam-se aos caprichos de amor. As mulheres, ou já numa atitude ativa de Amazonas, impunham os masculinos arcos, setas e aljadas, que são também um atributo de Diana, símbolo da apresada independência, que as pastoras tão encarecidamente tentam preservar, e que na vida real às mulheres lhes é tão difícil conseguir. Em a primavera, ambos os géneros se apresentam numa situação de igualdade em termos de liberdade e movimentação, de tratamento e cortejar mútuo. As relações entre pastores entre si e em relação a outro género despem-se dos tratamentos protocolares, sendo o tutelar a regra só quebrada nas expressões de amor cortês de Loreno, que trata sempre a pastora do bosque desconhecido por vós e senhora, enquanto ela o trata por tu. Fora das reuniões, das festas e dos bailes em que grupos se encontram e dialogam, tantos pastores como as pastoras deambulam individualmente pelo cenário diagético durante o dia, encontrando-se por acaso ou por acordo. O tema central e motor de toda a diagese, que é o amor, feito de contrariedades e desencontro de vontades, acaba por acompanhar a tendência de equilíbrio entre os géneros. Ambos se expressam com sentimentos de melancolia, saudade, sofrimento e incerteza. A definição de avisadas damas e amantes cortesãos encontra nas personagens concordâncias e discordâncias de forma equilibrada. Se é verdade que os pastores são os constantes enamorados e as pastoras as avisadas, termo equivalente a discreto, ajuizado, sábio e prudente, que resistem aos seus avanços, o contrário também é verdadeiro. Loreno resiste aos avanços de pastoras enamoradas como Liseia, que persegue e disputa Loreno com Inália, numa atitude conquistativa, típica do género masculino, mas as pastoras fazem sempre o possível por anonimamente sugerir os seus sentimentos por cartas, escondendo a sua identidade, enquanto não têm a certeza de ser correspondidas, o que é uma convenção tipicamente feminina. E é também o caso da iniciativa do Reencontro de Loreno no Bosco Desconhecido, que surge por parte da pastora misteriosa, obrigando ao pacto de segredo. Na regionalidade, as pastoras viventes, ou seja, esquivas e desobrigadas no desprezo das pretensões masculinas, valorizam a sua liberdade em relação ao amor e os pastores obrigados acusam as pastoras de ingratidão, de altivez, citando que nenhuma pastora se imagina ser menos que formosa ou que divina, de inconstância, que não há em mulher seguro amor, nem ausente a afeição de muita dura e de serem de vontades livres ou livres por natureza, que só se sujeitam com grande sacrifício por parte dos pastores expostos nas ações de obtecer, merecer, servir, temer e ousar. As pastoras defendem-se, contestando que, apesar de, para servir amor, seja por vezes necessário aos pastores renunciar à própria vontade, é injusto considerar que tal fedeba à inconstância ou altivez das pastoras, mas sim ao facto de os homens serem, citando, pouco experimentados em amor que não conhecem, e como inimigos seus querem cobrir as suas faltas, acusando falsamente as pastoras por raiva ou inveja da sua liberdade. A pastora sem nome do bosque desconhecido que se faz acompanhar, tal como a deusa Diana, por duas pastoras que na caça de trazia por companheiras, também desvaloriza, diz o amor-paixão de Loreno, pois refere que não lhe convém fazer caso de amores tão leves. O receio da inconstância e da valibilidade tida como típica do elemento masculino, que persegue mais o gosto de amar por amar do que a individualidade das pastoras, como é o caso da Célia, que atormentado pela falta de correspondência de Célia, é convencido por Uriano a escrever a uma outra dama de quem ainda possui um retrato, justificaria a resistência feminina a ceder facilmente ao amor. A pastora Inália, que posteriormente terá uma atitude ativa na tentativa de conquista de Loreno, questiona a igualdade de direitos, ou seja, se um homem for isento, também se pode acusar de ingrato, porque, citando, desejava saber a mesma dúvida de um homem e deve ser igual a razão entre nós e eles e, muito encontrados, os parceiros dos que estamos presentes. Tal como defenderia também a maestade Miguel Cervantes, através da voz da pastora Marcela no capítulo 15 do Engenhoso Fidalgo, Loreno considera que as pastoras não são obrigadas a retribuir a afeição que os pastores lhe digam. A questão de como conquistar uma mulher se surgirem o pastor peregrino também, de alguma forma, faz com que Loreno e Monteia assumam a defesa da posição do outro sexo, já que enquanto Monteia, defendendo a posição dos pastores, aconselhar a dissimulação dos verdadeiros sentimentos, defendendo, citando, a isenção da feiçoada e não a sujeição do cativo. Põe os olhos nela e não os desvies das outras pastores. Fale-lhe, amores, mas não te esquives dos que de outras te disserem. Loreno aconselha a sinceridade e a frontalidade que as mulheres gostariam de ouvir, citando, O meu parecer é que descubras tua pena, declaros teus cuidados, prócures de nível ou remédio ou desengano deles, quando aventura no atrevimento que sempre os favorece. E não sejas de uns namorados que, por não saberem uma nem outra maneira de obrigar, amam entre si, fazem-se os extremos às escuras e as contas sem sua dama, aparecem como espíritos, desfiguram-se como assombrados, morrem como néscios, porque nem têm cura nem amerecem. O tipo de amor mais elevado, o amor de inspiração neoplatónica que visa o perfeiçamento do sujeito amoroso, através de peregrinação e da purificação, acompanha o percurso diegético do protagonista Loreno, símbolo da constância e fidelidade por um amor espiritual e perfeito, inconcretizado na Terra, que apesar de uma episódica união com a sua pastora e o pastor peregrino, leva a uma segunda peregrinação com desenlace de uma vida desenganada e lúcida, próxima da verdade e consciente da enfermeridade da vida e da superfluidade dos bens terrenos de pastor solitário no final do desenganado. No discurso de Loreno, questionado pelas damas da cidade, querendo ceder a sua opinião como pastor rústico sobre o amor, encontramos essa exaltação do verdadeiro e perfeito amor. E tornando à vossa pergunta digo que se ama tudo o que se deseja e que mais perfeito amor será o que se emprega em coisas mais altas e mais isentas da jurisdição, do tempo e da fortuna, porque amar bens e gostos da sorte é interesse do apetite, amar beleza e perfeições do rosto é amor sujeito às mudanças dele, amar partes da alma e do juízo é verdadeiro amor, firme e levantado. A visão idealizada da mulher, intocável na sua honra e integridade, patente sobretudo em A Primavera, vai sendo desmontada ao longo da trilogia, quer através das suas qualidades morais, quer através da forma como são tratadas pelos homens. O seu caráter pode ser tanto elogiado, como a pastora Glaura, que em um pastor peregrino, citando, por aquela serra muito estimada, não só por sua gentileza, que não merecia ser desprezada, mas pelo juízo e descrição, que vencia a muitos pastores da montanha que nela tinham o nome de entendidos. Ou de negrido, como a pastora Márcia, que a dois prometia e a três, ou a todos, queria enganar e que escreve duas cartas a dois pastores, prometendo-lhes simultaneamente o seu amor. Nas histórias secundárias encontramos exemplos de crimes, perpetrados por homens contra as mulheres, como a tentativa de envenenamento de Florela pelo marido ferino, por se ter apaixonado por outra mulher, ou os maus tratos que Ircana e Infelija Monteia, encontrada por Loreno, abandonada e de mãos tratadas. Ao longo da trilogia, verificamos assim a construção das convenções do cânone de pastorelo. Passa também por momentos menos negativos, como os idilos amorosos, concretizados através do casamento, por exemplo, de Menandro com Monteia ou de Oriano com Nizar. As mulheres vão perdendo a sua independência inicial, e se em A Primavera existe a liberdade comum aos dois géneros de viver por amor e expressar esse sentimento através do canto e da poesia, essa atitude em um desenganado é tida como uma mania patológica, no episódio de pastor considerada louca e presa pelos familiares e pastores, merecendo este reparo de Arcelio. Merecendo este reparo é de Arcelio a Oriano. Enfim, que na opinião destes, música é de odisse e fazer vestes dos namorados. Rústicos há que não o parecem e tem o mesmo parecer destes serranos, que são doidos, por saber fazer isto mesmo que condenam. Vou adiantar, professora. Verificamos ainda que a vida de pastor, que muitos varões doutos e homens valorosos escolheram por ser melhor que a da cidade, valorizada tanto pelos pastores como pelos nobres, como Oriano, tão namorado da vida de pastor e determinado a fazer por ela grandes e extremos, é posta em causa por Arcelio no episódio do desenganado, que o tenta demover, substancializando e desmistificando essa idealização. Te lembro que tratas de começar a vida alheia, exercício mais robusto e cuidados mais duros, que os com que nasceste e que te pode ser custosa a mudança. Ainda que os longe dessa vida te façam parecer aprazível, não os creias, que as coisas que não são vistas de perto muitas vezes enganam. Enfim, que só contra a experiência não vale engano, vai muito de cortesão a pastor, de senhor a criado e animoso a sofrador. A dureza dos montes, o serviço do gado, o trato das árvores, o que tem de rigor lhe tira poder fazer mimos ao apetite. Aconselha-te com a tua natureza e costume. Não faças eleição por conta da aventura que te persegue. Em conclusão, e perante o exposto, parece-nos que Rodrigues Lobo começa por construir um discurso em A Primavera, que embora na esteira do cano no San Nazareno, se assume com as nuances da sua própria originalidade e que progressivamente é desmontada ao longo da trilogia. em que, de alguma forma, tudo volta ao seu sítio e a harmonia social e os bons costumes são, de alguma forma, recuperados. As famílias, praticamente ausentes no início, reaparecem. Os nobres disfarçados de peregrinos, como Marcelo e Oriano, ou aventureiros como Leontino, assumem o seu estatuto. Os enamorados casam-se segundo a sua condição. E as mulheres como Nizarda, dama de Oriano, guardada pelo seu pai Federico no passo da família, vestirá, por ocasião vestida, o trajo de pastora. Fantasiando-se como Fram, em finais do século XVIII, Maria Antonieta, com as suas damas, na sua aldeia de Versalhes, verificando-se assim uma inversão nas referências da Diagese, em que agora os leitores cortesãos aparecem como os modelos dos anteriormente sublimados pastores. Muito obrigada.